Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? É, o título do vídeo é ambicioso, né? A partida de xadrez mais surpreendente que você já viu na vida, o que será que nos espera nesse vídeo, né? E eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá bom? Eu quero ver se alguém consegue acertar aqui, se isso que eu tô mostrando é partida de inscritos, se é mim, de quem que é essa partida aqui, se é do caos, qual que é o rating aqui dos jogadores, tá bom? Eu vou mostrar aqui a partida pra vocês, tá? Eu vou passar aqui os lances e depois eu vou dizer o rating aí desses jogadores, tá bom? Então vamos lá, vamos pra esse vídeo divertido. Muito bem, galera, mas antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica pra você. Olha, você que tá pensando que a sua realidade tá muito distante aí das criptomoedas, né? Criptomoedas é pros outros, pra mim não, né? Pois saiba que você está muito mais próximo da realidade de começar a operar com criptomoedas do que você imagina. A partir do começo de 2023, os bancos, 24 horas, você vai poder sacar e depositar criptomoedas, trocar ali por dinheiro, tá? Muitos dos negócios já estão tendo estrutura também pra receber pagamentos ali, retirar pagamentos em criptomoedas e a maioria dos bancos brasileiros já estão se preparando também pra isso. Muita coisa acontecendo já e certamente no ano que vem. Ô Raffi, como é que eu faço pra operar criptomoedas, comprar, vender? Existe alguma corretora confiável aí? Porque eu já ouvi falar tanta história. Tem, galera, tem sim. Corretora confiável. E eu apresento aqui pra vocês a CoinX, tá bom? Uma corretora aqui ultra confiável. Desde 2017 que ela foi fundada, ela nunca teve um problema. Uma corretora conhecida no mundo todo, extremamente robusta, fácil, intuitiva de usar. E o melhor, tudo em português, tá bom? E também uma grande novidade, através aqui do Lulipay, você consegue fazer transações via Pix também pra comprar e vender as criptomoedas, tá? Então aproveitem aí, entrem na Coinex, coinex.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Já façam seu cadastro gratuito. É gratuito pra você se registrar, cadastrar. Você não vai precisar depositar nada, colocar dado de cartão, nada, nada, nada. Já fica com a conta ali e começa a acompanhar as notícias, começa a acompanhar esse mundo de criptomoedas, porque logo, logo, logo já vai estar fazendo parte aí do seu dia a dia e da sua vida, tá bom? Então fica a dica aí, já entra agora, já se inscreve e participe desse mundo. E é isso, vamos ao vídeo agora, vamos lá! Muito bem, galera, lembrando que como todo investimento, né, você precisa se informar bastante antes de investir, tá bom? Buscar bastante informação e, claro, nunca colocar todos os seus ovos na mesma cesta, tá bom? Saiba colocar uma parte dos seus investimentos em opções sólidas e outras mais arriscadas e por aí vai. Precisa se informar antes de investir, tá bom? Muito bem, galera, vamos então aqui à partida. As brancas abrem aqui com o peão rei, temos uma defesa francesa, dama em E2, aqui um lance que já surpreende na abertura, mas tem nome, viu? É a variante Xigorin aqui da defesa francesa. Temos aqui D5, o peão toma, a dama toma e agora o cavalo vem pra casa de C3 atacando a dama. A dama volta pra sua casa inicial e aqui B3 vai jogar com o fianchetto, jogador de brancas. Cavalo em F6, bispo B2, bispo E7, todo mundo seguindo com desenvolvimento. E aqui grande rock, olha aí, pelas brancas, bastante interessante, colocando uma partida bem diferente. A5 aqui sai rasgando ataques na ala da dama, A4 tentando parar os ataques e agora o cavalo C6 segue o desenvolvimento. Cavalo em F3, B6 vai desenvolver o bispo também de casas claras. E aqui cavalo B5, o lance abrindo a atividade aqui do bispo de casas escuras, né? Bispo B7, G4 foi jogado aqui, um lance que chama atenção. Vamos passar primeiro aqui os lances. Cavalo B4 abrindo agora diagonal do bispo. G5 chegou e agora o cavalo tá atacado. Se sair daí, cai lá em G7, a não ser que o cavalo venha pra H5. Mas aqui cavalo D7 foi jogado, permitindo ali bispo por G7. E agora com a torre atacada, o jogador de negras faz aqui o lance C6. E agora a partida seguiu com a volta do cavalo. E aqui então a torre sai em segurança. O bispo volta e aqui B5 segue atacando na ala da dama. Dama em E4, atacando agora o peão de H7. E as pretas não querem nem saber, capturam o peão lá em A4. Dama por H7, a torre vem pra segurança aqui em G6. E agora H4, disparando com o peão. Cavalo em F8, atacando a dama. E aqui H5 foi jogado. E eu vou capturar essa dama, nada disso. Torre F6 aqui agora foi jogada, eu não tô entendendo nada. A partida seguiu com a dama em E4. E agora a torre por cavalo. A partida seguiu com G6, disparando o peão. Aqui A por B3, esquece isso aqui. G7 agora atacando o cavalo, ameaçando promover pra dama. Cavalo por C2. E aqui, promove pra dama e fica com duas damas. Nada disso, o bispo em E5 foi jogado. A partida seguiu aqui com o bispo em F6, combatendo. E agora, promove pra dama? Nada disso, o bispo C4. Não captura a torre, não promove pra dama, nada disso. Traz outra peça pro jogo. A partida seguiu aqui com o bispo por G7, se livrando do peão. Bispo toma. E agora então, a dama vem pra casa de D6. O bispo volta, capturando em B3. O cavalo tá atacado, escapa pra casa de A1. O bispo persegue aqui. Aliás, bispo em A2 aqui foi jogado, colocando o bispo em segurança, né? Então, esse foi o lance jogado. Aqui, a partida seguiu com o bispo em A6. E agora, rei aqui pra cima de B2, né? Nada de capturar a torre aqui. Rei B2 foi jogado. Agora o cavalo vai pra casa de C2. Dama toma. Bispo D3 vem atacar a dama. A dama vem pra C1. E aqui agora, o cavalo finalmente joga. E a gente tem esse emoção com o peão passado avançando. O cavalo chegando. A posição é muito complicada. Bispo volta pra H7 pra parar o peão passado. O rei se esconde lá em A1. Cavalo em D3 foi jogado. A dama vem pra casa de C2. F6 tenta bloquear o bispo. E a dama vem pra casa de B3. A4 atacando a dama. E aqui temos dama por E6, cheque. Trocam-se as damas. O cavalo vem pra casa de B4. E aqui, torre H4. Depois de torre B8, do nada, essa torre captura agora o cavalo. Torre por cavalo. Torre toma. A torre vem pra casa de E1, ameaçando uns ataques descobertos aí. O rei sai fora. O bispo vem pra casa de F8. A torre vai lá pra H4. E por aí vai. As brancas agora vão conseguindo um pouquinho de espaço. Dão mais um cheque. Trocam de bispo. E a gente tem esse final emocionante. Torre duas peças contra duas torres. Tem peões aí pra cada lado. E agora a gente vai vendo aqui mais um pouquinho aqui da partida. Vamos passar aqui uns lances. Leva um duplo de cavalo aqui. E por aí vai. E mais alguns lances aqui. F5 no meio do nada, né? Esse peão aqui vale ouro. F5 no meio do nada. Entrega o peão do nada. E a partida segue. E no final das... Aqui é interessante também observar esse lance aqui, né? Torre por bispo. Ah, Rafa. Essa eu vi. Tem duplo de... Tem garfo de peão. Tem razão. Aqui então. Por isso sai a torre. E essa loucura aqui então. E as brancas no final das contas conseguem se livrar do peão de C6. E o jogador de negras abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Esse final realmente é um final vitorioso para as brancas, né? E eu te pergunto aqui. Essa partida poderia ser partidas dos inscritos ali. Os jogadores de 500 de rating e tudo mais, né? Tinha promoção de dama não fez. Tinha cavalo por dama não jogou, né? Poderia ser um quadro daqueles. Então eu te pergunto, né? Qual é o rating aqui desses jogadores? Qual é o rating que você acha que tem esses jogadores? Entre 500 e 1.000? Entre 1.000 e 1.500, né? Ou mais? E a resposta, galera. É que esses jogadores aqui tem mais de 3.500 de rating. Como assim, Rafa? Pois é, galera. Surpreendente, não? Essa partida aconteceu entre Stockfish e Lila Zero. Duas engines com 3.600 de rating. Aconteceu agora no TCC Super Finals esses dias, tá bom? E agora nós vamos ver aqui essa partida. Agora tentar entender aqui os momentos aqui dessa partida. Agora sabendo que são super jogadores. Rafa, mostra que ficção científica foi essa. Que coisa foi essa que eu não entendia nada. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma defesa francesa. Por enquanto nenhum mistério. Os lances aqui de abertura. A coisa começa a ficar curiosa. A partir desse momento aqui, G4, né? Atacando o cavalo. E aqui a gente já começa a se perguntar. Por que não? O cavalo H5 protegendo aqui em G7. Puxa vida, né? E aqui a gente tem uma variante então com torre G1. Depois de C6, o cavalo pularia para E5. Isso que é bizarro nesses computadores, né? Então por isso não pode jogar cavalo H5. Porque aqui teria o sacrifício aqui do cavalo, né? Em B5. E aqui não dá para tomar. Porque, enfim, está caindo aqui o cavalo. Por isso o Roque poderia ser uma possibilidade. Dama toma, pion toma. Mas aqui as brancas teriam essa continuação com torre G4. Ameaçando o quê? Ameaçando torre por cavalo, né? É bizarro. Essas análises são mais bizarras do que a partida, né? Então para acompanhar essas partidas de engenharia. Isso tem que... Realmente são universos paralelos aqui do xadrez, né? Não torre H4 que a gente fica imaginando aqui. Mas está tendo mate, né? Então teria que jogar torre por B4. Seguir com o Bispo atacando lá em H7. E aqui teria, então, dama em H6. E depois de torre de A em D8, por exemplo, o cavalo C6 aqui exclama. Ameaçando agora, saindo da frente do Bispo, ameaçando o mate. E depois do UFC espião toma, deixando o cavalo. E aqui as brancas já tem o quê? Aqui uma torre a menos. E seguiriam com o Bispo por G6 aqui. Que mentira, né? Uma mentira das maiores... Das mais mal contadas da história. E aqui, então, a gente tem uma sequência toda de engine mesmo, né? Muito difícil de explicar todos esses lances. Mas só para mostrar porquê, então, que não jogou o lance de cavalo H5. E no final das contas, a gente teria um final. Onde as brancas têm alguns peões a mais aqui. E apesar de serem bispos de cores opostas, tem um final vencedor aqui para as brancas. Por isso, não foi jogado o cavalo H5 nessa posição. Aqui depois do G5, tá? Então vamos colocar aqui na posição do G5. Acabamos de explicar porquê que não pode jogar o cavalo em H5. É nesse nível que essas engines jogam, né? Por isso, o cavalo D7 aqui foi jogado. E agora bispo por G7 atacando a torre. E aqui C6. Por que não torre G8? É a primeira coisa que a gente se pergunta. E aqui, então, o estudo vai mostrar que as brancas vão ficar melhores aqui, tá? Conseguem aqui uma boa posição e vão tentar jogar em cima aí do reisposto. E tanto fazem, tanto fazem. Que sacrificam lá em F5. E no final das contas, trocam-se aqui as damas. E depois caem lá em B7. E no final das contas também, as brancas têm um final aqui um pouquinho melhor. Com peão a mais e mais espaço, né? Então, por isso, não dá para jogar a torre G8 aqui nessa posição. E sim C6. E agora as brancas respeitam e jogam o cavalo C3. E por que não torre por H8? Porque aqui as pretas ficariam bem. Depois dessa seguinte variante aqui, as pretas têm um bom contra-jogo na ala da dama. A verdade é essa, né? É muito bizarro isso daqui. É muito, muito... Essa linha aqui é muito bizarra também. Olha isso, pessoal. Nessa posição aqui com a dama atacada, o cavalo atacado, a torre atacada, você fala já era, pretas perderam, né? Não, as pretas teriam torre A3 aqui. Que bizarro. Deixando a dama que não pode ser capturada por conta de torre A1 checkmate. Rafa não é mate porque a dama volta, mas bispo A3 entregaria checkmate, né? Então aqui teria que jogar C3. Olha que louco tudo isso. E aí, torre A1. Olha que coisa mais maluca do mundo. Dama por C3 exclama duas. Porque se o peão toma, cavalo, toma e joga o rei pra longe e captura a dama com vantagem aqui decisiva pras negras. Então teria que jogar rei por A2. E aqui as pretas conseguem forçar um check perpétuo com bispo B4 aqui. Agora ameaçando checkmate. E não tem uma maneira muito simples de defender aqui, né? Não daria pra jogar aqui diretamente um lance como dama E5. Por conta de dama B3 levando ao checkmate em poucos lances. Então teria que jogar torre por B4 aqui. E de novo as pretas estariam ameaçando mate. Mas agora a dama E5 defende. E aqui já não tem mais checkmate. E as pretas conseguem dar o check perpétuo. Aqui não rei D3 que vai muito longe. E esse rei vai levar checkmate. Teria que aceitar aqui o check perpétuo. Então as pretas teriam um empate nessa posição. Então é por isso que depois de C6, a Lila Zero não captura a torre. Porque ela não quer empatar. Que bizarro! Que bizarro! Por isso a partida seguiu aqui com o cavalo C3, Lila Zero. O Stockfish quer ganhar. A partida seguiu com o torre G8. E agora sim o bispo sai, né? B5 foi jogado. A dama centraliza. Bom contra jogo agora na ala da dama. Dama por H7 até aqui. Lances que a gente entende. E agora o novo momento misterioso. O cavalo vem pra casa de F8. O que que tá acontecendo? Por que que agora essa... O que que vai fazer aqui? Joga H5, né? E o cara me responde com torre F6. Não entendi mais nada. Por que que ele não me pega logo essa dama? E não pode porque as brancas ficam melhores aqui depois de peão por torre. O cavalo tá atacado duas vezes. Tem um ataque aqui também em F7. Cavalo por G5 tá levando torre H8 também com o ataque decisivo. A dama vai cair na sequência também. Enfim, a pressão vai ser enorme. Então aqui a melhor sequência seria entregar mesmo o cavalo. Tentar atirar a dama. Mas mesmo assim, a longo prazo aqui, a continuação é bizarra também. Mas a longo prazo, as brancas... Olha isso. Torre por E7. E as brancas vão ficar melhores aqui. Melhores. É incrível isso. Sem a dama aqui. As brancas acabam ficando melhores. Por incrível que pareça, né? A cooperação entre as peças aqui é decisiva. E vai jogar um final em três peças contra a Torre Bispo. O final melhor, vencedor aqui pras brancas, né? Então bizarro, bizarro. Por isso que agora as pretas não capturam aqui a dama. Porque as brancas ganham a força. E agora a Torre F6 foi jogada e aqui a dama volta, né? E mais uma vez a gente fica se perguntando o que que tá acontecendo aqui, né? E por que que não joga aqui agora um G por F6, né? Aqui é mais direto, né? Aqui até dá pra jogar isso. Mas as brancas acabam na melhor das hipóteses aqui. Ficando equilibrado, né? E as brancas querem ganhar aqui, então. Por isso que depois desse H5 aqui e Torre F6. Seguiram não com o peão por Torre. Mas sim salvando o primeiro a dama com o dama aqui em E4. E agora vem esse lance Torre por F3. E a gente se pergunta por que não Torre F5, né? E aqui mais uma vez então teria G6 exclama. E depois de peão toma, peão toma. Aqui a grande ameaça é G7. Seguido da promoção do peão, né? E não tem muito o que fazer. Esse cavalo por G6, dama por E6, vai pra um ataque feroz. Então aqui teria que jogar um dama D7. E de fato aqui as brancas vão ficando muito bem nessa posição. E tem uma posição completamente vencedora, né? Então, por isso que não dá pra jogar Torre F5. As brancas ganham. Por isso Torre por F3. E agora G6 foi jogada. E a gente se pergunta por que não capturar essa torre, né? Afinal de contas, essa torre parece estar dando sopa. Mas o ponto todo é que agora as negras têm um contra-jogo muito forte com dama por D4. E mesmo que se queira trocar as damas, as pretas não vão querer trocar. E vão pra um contra-jogo na ala da dama. Onde as negras têm duas peças por uma torre e um forte ataque na ala da dama. Por isso, não dá pra jogar ali o lance. Dama por F3 e sim G6 é o melhor lance da posição. Que loucura! Que loucura! E por enquanto vai jogando com uma peça a menos aqui o Stockfish. E a partida seguiu com A por B3. E agora G7 ameaçando a promoção do peão. Cavalo por C2 exclama indo pra um contra-jogo. Permitindo agora a promoção do peão pra dama. Que o Stockfish não joga. Joga bispo E5. Né? Então agora, Rafa. Por quê, né? Agora é o seguinte. Se as brancas jogam aqui a promoção do peão, as pretas ganham aqui. Como? Cavalo por D4 horas, né? E aqui as pretas estão ganhando. Como é que estão ganhas? Essas brancas têm duas damas. É, o bispo G2. Só que aqui as pretas têm A4. Como assim, Rafa? Duas damas vai deixar a torre? Sim. Depois de bispo por F3, A3. Ah, não. Não é possível isso. É muito material. Mas eu vou dar cheque mate. Vou jogar a pressão lá em F7. A2. E as pretas estão ganhas. Como assim, tá ganha? Dama cheque aqui. E agora sobrou o quê? Sobrou um rei levando mate aqui. Como é que faz pra segurar esse cheque mate? Não tem muito como não, né? Se o rei sair, enfim, uma dama vai embora e continua o forte ataque aqui das negras. E a melhor defesa seria sacrificar mesmo no bispo e tentar segurar o peão. Mas depois de cavalo por F3, as pretas têm uma posição vencedora, né? Então é bizarro, é bizarro que nessa posição promover pra dama perde. Por isso que o Stockfish joga agora bispo em E5. E também não toma aqui em F3, hein? Pela mesma razão, aqui a cavalo por D4 vai pra um contra-jogo muito forte aqui pras negras, tá? Então por isso a partida seguiu com bispo E5, colocando o bispo em segurança. E agora a torre tá atacada, o peão tá ameaçando promover. E as pretas me jogam esse lance bispo F6 exclama. Permitindo mais uma vez a promoção aqui do peão pra dama. Ou mesmo a captura da torre e nenhum dos dois lances é jogado. Por quê? Promover pra dama perde por conta de dama em E7. Indo pra um ataque aqui de cheque mate. O rei tem que escapar pra B1. Dama A3 chegaria de qualquer maneira. Na verdade as brancas conseguem empatar aqui. Teriam esse lance dama A4 aqui. Seria uma continuação bem difícil. Mas com muita precisão aqui. As brancas até conseguem devolver um pouquinho de material. E tentar um empate numa posição como essa, né? Ainda assim uma continuação extremamente bizarra. Extremamente confusa. Não tá muito claro que essa posição é uma posição de empate. Mas os computadores dão chances aí pros dois lados, né? Então por isso não promover pra dama e também dama pro F3 não funciona pelo mesmo padrão. Dama em E7 indo pra A3. Só que aqui também tem a sequência que tem esse bispo C5 aqui pra tirar a dama daí e não levar mate. E no limite as brancas conseguem se defender. Porque agora tirando o cavalo a dama protege a casa de A1. E aqui também a gente tem uma posição que os computadores consideram como equilibrada. Mas tá longe de ser uma posição muito clara, né? Por isso o Stockfish vai pro melhor lance da posição. Bispo C4. Isso é bizarro demais. Bispo por G7. E agora sim faz sentido não capturar a torre e sim capturar o bispo. Afinal de contas você quer aqui ganhar 3 pontos, né? Esse aqui ganha 3 pontos. E se você capturar aqui você tá ganhando 5, mas tá perdendo 3 aqui. Fora o ataque aqui das negras, né? Então você tá ganhando 2 em vez de 3 pontos. E as pretas tem um fortíssimo ataque. Não tem nem o que falar. Esse bispo aqui vale ouro. Por isso o bispo por G7. Segunda partida recuperando peça. Né? Recuperando. Agora todo mundo tem 3 peças, 2 torres. E a partida segue agora com dama D6, né? Bispo ataca o cavalo. E o cavalo agora tá ficando meio preso aqui, né? Então isso que é bonito dessa partida. E a torre tá atacada. Então não dá tempo de tentar escapar com o cavalo. Tem que jogar dinâmico aqui agora. O cavalo em A1. E agora a dama por F3 também. E até poderia jogar. Mas as pretas tem algum contra-jogo aqui. Enfim, a posição ela é muito complexa. Por isso o bispo A2 foi a preferência aqui do Stockfish, né? Que bizarro. E agora o bispo A6 permitindo dama por F3. Que não foi jogado. Aqui foi jogado o rei B2. Mas por que, Rafa? Que não dá pra capturar essa torre de novo? Dama por F3. As pretas ganham no ato. Dama em A3 com cheque. Seguido de torre B8, cheque. E não tem como escapar agora. De dama B2, cheque mate, né? A única maneira de escapar seria entregar o cavalo. De forma que o bispo fique cuidando da casa de B2. Mesmo assim, o ataque é decisivo. Porque tá caindo a dama no final das contas. E as pretas têm uma posição vencedora. Por isso não dá pra capturar a torre. Perde o jogo. Por isso o rei B2 exclama. E agora sim, cavalo C2. E dama por C2. E agora as brancas têm uma peça a mais, né? E tem que segurar a pressão. Vem o bispo, né? Vem o cavalo. E as brancas vão criando agora o jogo com o peão passado, né? Então é muito legal essa partida. A dama vai escapando no limite aqui. E finalmente o Stockfish consegue trocar as damas. E vai tentar jogar com uma peça a mais aqui esse final. E vai pra essa ideia incrível agora de sacrificar aqui a qualidade. Pra quê? Pra diminuir a atividade das peças das negras. As brancas consideram que aqui, depois desse sacrifício, as três peças menores mais a torre terão mais atividade do que as duas torres e o bispo. Coisa de outro mundo. E realmente funciona, né? Essa estratégia aqui. Pouco a pouco as brancas vão colocando aqui todo tipo de problema pra cima do rei. E conseguem ganhar qualidade agora. Porque tem o peão passado, né? E o peão passado vai fazer toda a diferença. O rei vem pro jogo. O cavalo ativa. E agora esse ataque aqui pra cima da torre e pra ir pra cima do peão. E a torre não tem mais casa. Que coisa maravilhosa, né? Tem que capturar em H6. E vem cavalo por F5 aqui. Torre H7 quase salva, mas aí vem o check. E captura em H4 na sequência. E ganhar esse final ainda assim é difícil. E o Stockfish vai pra esse lance sádico agora com F5. Um lance completamente desnecessário, galera. Era um peão que vale ouro. Mas o Stockfish calculou tanto lá na frente que ele viu que teria a vitória mesmo entregando um peão sem compensação nenhuma, né? Talvez possa dizer que ele tá tentando desviar o rei pra longe do peão, né? Mas ainda assim é bizarro, né? Porque as pretas defendem. Então aí vem esse lance. Agora é um sadismo sem fim, né? Fazendo uma provocação aqui pra dar o garfo. E pouco a pouco realmente um final de maestria aqui do Stockfish. E consegue essa belíssima vitória pra cima da Lila Zero, né? Eu não falei que a partida ia ser incrível e surpreendente, né? Realmente uma partida bizarra aqui. A gente tem aqui o relatório. Deixa eu ver se eu tenho o relatório aqui do chess.com. Olha só, né? É difícil das engines analisarem, né? Com tanta profundidade assim. Mas a gente vê um domínio das brancas. O gráfico não mostra um monte de gafe, um monte de erro. Nada disso, né? Na verdade só mostra um erro aqui. Da Lila Zero, nenhuma gafe. Então quando a gente vê aquela partida que parece uma partida jogadora, entre dois jogadores iniciantes, entre dois capivaras que ficam pendurando peça e não vê que a outra peça tá caindo e não promove pra dama. Quer dizer, parece uma partida de capivaras e na verdade é uma partida genial, né? Talvez isso prove que os capivaras sabem mais do que a gente pensa. Talvez isso prove que os capivaras são geniais. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!